O consumo de peixes é bem maior em que o Carnaval Semana Santa, né? Nesses dias agora, então, do feriadão de Páscoa, aumenta ainda mais. Vamos saber como é que tá a procura pelos peixes e também os preços, né, Natália? Porque quando a procura aumenta, o valor também. Exatamente. Eu tô aqui numa peixaria de olho aqui nesse aquário maravilhoso, mas esses peixinhos que estão aqui, ó, esses não são vendidos, não. Esses são só pra enfeitar e dar aquele tchan na peixaria. Na verdade, os clientes vêm atrás dos peixes congelados. Aqui tem vários freezers onde os clientes podem escolher aquele que cabe no bolso, aquele que agrada o paladar não só dele, mas também de toda a família. Vou conversar aqui com a Emily, é a gerente de marketing da peixaria. Oi, Emily, a gente tava batendo um papo aqui e você me falou uma coisa interessante. Porque a gente tem aquela sensação que o pessoal vem pra comprar também frutos do mar. E não, o pessoal quer peixe mesmo. Realmente, a saída é peixe essa semana. O que mais sai aqui? O que costuma sair assim que é o campeão de venda? Pintado, pintado, bacalhau, acaranha também, não fica pra trás. Vamos falar então de preço. Você separou aqui algumas peças pra gente poder mostrar o que que tem aqui e quais são os valores. Esse aqui é o mais popular, que é o pintado, né? O pintado, ele tá saindo a R$ 36,90 o quilo. Pintado dá pra fazer o quê? É assado? Ó, tô perguntando, porque eu não entendo muito de peixe, não, não é tanta tradição nossa comer peixe com tanta frequência. Mas o pintado, quem leva, leva pra fazer que tipo de receita? É mais, é uma muqueca, uma peixada mesmo, caprichada. Ai, que delícia. E esse aqui? Esse aqui é as postas de mandirá, que tá saindo R$ 16,90 o quilo. É um dos nossos peixinhos mais em conta também. Que serve pra fazer que tipo de receita em casa? Esse aqui vai ser mais fritinho mesmo, tira gosto. Ih, menina, um peixinho fritinho com arroz branquinho é gostoso demais, né? Agora esse ali eu sei que também é um queridinho, mas tem um precinho mais elevado. Sim, mas ainda estamos fazendo uma promoção de bacalhau pra essa semana. Esse aí ele tá apenas R$ 79,90. Bacalhau. Bacalhau aí já é aquela receita mais elaborada, vai bastante azeite, vai batata. Isso aí eu sei, porque esse eu já fiz. Não é tão difícil fazer bacalhau, né? Agora tem aquela questão de dessalgar, de tirar todo o salgadinho que ele tem ali. Fazendo direitinho fica gostoso. Isso, pode até fazer na brasa também, fica perfeito. Na brasa? Na brasa também. Já tá dessalgado, só colocar na brasa, temperar, colocar na brasa, tá tudo certo. Bom demais. Eu vi que aqui tem várias opções, né? Já vem nas bandejinhas, num tamanho adequado pra pessoa que vai cozinhar, que vai fritar, que vai assar esse peixe, enfim. Como é que tá sendo a procura aqui essa semana? O que vocês estão esperando, principalmente pra hoje? Com certeza o nosso público hoje vai triplicar, né? Hoje realmente tem filas e filas. A gente vê que o movimento já começa agora, que hora que abriu aqui essa peixaria? Sete horas da manhã. Vejo que vem um cliente ou outro, mas essa chuvinha, né, meu irmão? O povo tá em casa descansando por causa da chuva, daqui a pouco, a hora que chega a hora do almoço, o negócio esquenta mais. Sim, com certeza. E o nosso delivery também, Goiânia toda, estoura. Então, uma coisa que deu certo em peixaria também, essa questão do delivery, o cliente goiano já aprendeu a comprar peixe? Nossa, esse ano, principalmente, a gente assustou com essa demanda. A pessoa tá procurando realmente otimizar tempo, já deixar organizadinho e só fazer o pedido e receber em casa. E quando a gente fala de goiano comprando peixe, a preferência é por peixe? De água doce ou água salgada? Tem cliente que tem essa diferença? Vocês conseguem perceber essa diferença? Não, a maioria aqui dos goianos, eles preferem de água doce, com certeza. Quem gosta de água salgada, geralmente, é porque já teve essa experiência, tem esse hábito. Isso, nordestino, carioca. Ai, que delícia. Gente, peixe é bom de qualquer jeito, né? Eu gosto de qualquer jeito. Agora, tem um ali que eu gosto muito, que é o salmão. Tá quanto o salmão? O salmão, hoje, ele tá 149,90 quilos, fresquinho. É um valor mais alto, mas é um peixe maravilhoso. É, perfeito, nossa. Ali, daquele jeitinho que ele tá ali, tá congelado? Não, esse aí, ele é totalmente fresco, ele já tá no ponto mesmo de você preparar um sashimi ou fazer no forno, grelhadinho. O sashimi, pra quem não sabe, é aquele peixe cru mesmo, que ali você tira uma lâmina bem fininha, pode comer, e aí dá pra fazer também assado, enfim, de várias maneiras. O salmão, ele é realmente versátil, né? Você pode fazer assado no forno, na brasa também, e sashimi, comida japonesa. Ou seja, gente, quer comer um peixinho, não sabe o que fazer, não sabe o que comprar, pergunta pro pessoal que trabalha na peixaria, que eles sabem te dizer preço, qual é o melhor peixe e, principalmente, como fazer. Né não, Manu? Combinado, Natália. Que delícia, né? Deu até água na boca, aquele salmão ali, também um bacalhauzinho. Que delícia, né, gente? Eu amo um peixe. Obrigada pelas informações, estão muito bonitos, né? É sempre bom você observar, claro, né? O jeito que está o peixe, se você vai comprar de pedaço, assim, é importante não ter aquelas lascas de gelo ali, que significa, né? Que às vezes descongelou e congelou de novo. Ou também você olhar o aspecto do peixe, se você for comprar o peixe inteiro também, os olhos do peixe, isso tudo você tem que observar bastante. Agora aqui, deu vontade, deu, né? Ô delícia, olha que bonitos! Esses aí estão de primeira.